E é isso aí pessoal, seja todos muito bem vindos aqui ao canal FUTFIFA Já peça aí gente, deixa o like e se inscreve aí também Você que não é inscrito nos ajuda aqui a crescer aqui o canal FUTFIFA Bem pessoal, hoje dia 22 do 8 de 2022, o dia que a gente está criando aqui esse DME Vamos então aqui entrar aqui na aba aqui, depois de entrar aí no Ultimate, né? Desafio de montagem de elenco Você vai lá na aba ao vivo, tá? E vamos lá para o DME pessoal, vamos aqui O DME aqui, melhoria 85 mais vezes 10 Então aí mudou, né? Agora você pode fazer ele 3 vezes dentro de 24 horas, né? Depois ele expira a partir das 14 horas aí gente Você pode fazer novamente 3 vezes durante 6 dias aí Vai estar repetido aí para você fazer durante 3 vezes, tá? Então vamos lá no FUTBIM, ver quanto custa aí? Tá bem tranquilo, né? Custa aí pessoal, em média aí 60 mil coins aí para Playstation 61 para Xbox e 57 a 58 e para PC Vamos ver aqui o esquema tático que o pessoal está enviando, né? Vamos ver como é que está sendo feito aqui Vamos entrar aqui no mais em conta, né? Esse aqui é o mais em conta pessoal Lembrando que pede o IFE, aquele jogador da seleção da semana Ou TOTS, seleção da temporada, tá? No mínimo 1, classificação geral 87 A química ou entrosamento aí 55 e os jogadores O pessoal está utilizando 2 TOTS aqui, né? Que é o Miller e o Visca, né? E a cartinha do Sanjust aí Para poder alavancar aumentar o overall Uma vez que as demais são de overalls mais baixo E pede 87 aí, tá gente? Se vocês quiserem copiar, está aqui Eu vou deixar também o link aí na descrição desse vídeo Para você que não tem os jogadores Que eu vou estar mostrando para vocês que eu estou utilizando Pode utilizar esse aqui que é o mais em conta Você pode estar comprando esses jogadores, tá? Lembrando que como pede 55 Procure colocar jogadores da mesma liga Ou mesmo a nacionalidade E para poder dar química, tá? Viu, pessoal? Como vocês estão vendo aqui Então, vamos lá no videogame Entrando aí no videogame Pacote de 10 jogadores raros 85 ou mais Vamos ver se vai dar bom, se vai dar ruim A gente estamos enviando aqui o Trap Cartinha ouro, coleiro alemão, né? Estamos enviando aqui também o Zagueiro Sanches Cartinha ouro raro Da jogadores da Colômbia Estamos enviando aqui o Matip Cartinha ouro raro Da jogador de Camarões Estamos enviando aqui o Zima Seleção da temporada Jogador aí dos Estados Unidos Joga no MLSI Que é o campeonato americano, tá? Estão mandando a cartinha D aí Do A, Gemino Cartinha ouro raro, espanhol Estamos mandando aqui também o Price Cartinha seleção da temporada Jogador da Inglaterra Também joga lá no campeonato americano Mais um que a gente está mandando O Degard Cartinha ouro raro Jogador aí da Noruega Estamos mandando também o Havetz Caio Havetz Cartinha ouro raro Alemão aí também Estamos mandando o Polisic Cartinha ouro raro Jogador aí americano, né? E joga aí também na Premier League Estamos mandando também o pessoal Diego Jota Seleção da temporada Português E joga aí também na Premier League E estamos mandando Ponta esquerda Simisterra Seleção da temporada Jogador da Colômbia Joga aí na Eredivice É isso aí pessoal Então esse é o time Que a gente vai estar enviando O nosso aí Deu 87 de classificação Entrosamento 55 Lembrando que deu esse entrosamento Devido às cartas Boa parte aí ser de primeiro dono, tá? Então procura gente Colocar jogadores mais da mesma nacionalidade Ou de primeiro dono Para alincar melhor aí, tá? Então é isso Pede aí um jogador da seleção da temporada A gente está mandando pelo menos 4 aqui Outros de overais mais baixo Para aumentar ali, tá? Então é isso Vamos enviar aqui então Esse DME, né? E vamos ver Isso aí vai nos dar alguma coisa legal aí Então melhoria 85 mais vezes 10 Completo, prontinho Então vamos lá ver então Pessoal se a gente imitou Ou se a gente Se aí deu o F aí total, né? Nesse spec aí, né? Lembrando que são 3 vezes, né? Você pode fazer Dentro de 24 horas, tá? Então Vamos lá abrir Esperamos que não seja repetido, né? Eita, mara que não seja Então vamos lá São 10 10.85 ou mais Vamos lá É Tote Seleção da temporada Ponta direita Veio o Visca De novo aí, né? A gente mandou ele Ele falou E aí mais uma vez, né? Mais uma vez Sempre vê o Visca aí Nos pacotes que a gente abre, né? Ele gosta de mim Então Veio aqui também O João Paulo NKM KM Veio Thomas Sterling Coman Thiago Silva Samen Griezmann Veio o Diaby Repetido aqui, né? A CAC que eu tenho também É inegociável, né? Então a gente vai ter que mandar em outro DME, pessoal E é isso, pessoal Então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que a gente deixou feito, então, né? Estamos mandando aqui, pessoal O Lopes Jogador aí do Cartinha Urujaro Jogador português Estamos mandando aqui também Espinazola Cartinha Urujaro Italiano Estamos mandando o Thiago Silva Cartinha Urujaro Brasileiro Estamos mandando aqui também o Visca Cartinha seleção da temporada Jogador da Bósnia E Rezegovina aí Cartinha seleção da temporada, tá? Estamos mandando o Paninha Cartinha Urujaro Português Estamos mandando aqui também o May Maitson Cartinha Urujaro Da Inglaterra Estamos mandando o Aua Cartinha Urujaro Francês Estamos mandando aqui A cartinha do Coman Cartinha Urujaro Francês aí também Estamos mandando Cartinha repetida que eu tinha Cartinha do Diaby Seleção da temporada Francês aí também Estamos mandando o Griezmann Cartinha Urujaro Francês aí também E vamos mandar o Sterling Cartinha Urujaro Da Inglaterra Que a gente tirou aí No DME Anterior do 85+, Então pessoal É isso aí Nosso Deus 56 de Entrosamento 87 Então vamos enviar aqui, tá gente? Vamos ver aí Se a gente Ganha alguma coisa melhor Do que as que vieram Então Melhorou 85 Tá prontinho, né? Vamos lá então A Deus Pack Lembrando que são 3 vezes, né? Já fizemos aqui a segunda, né? Vamos então aqui Pegar a carta repetida, né? Que veio Vamos ver aqui Quem vem repetida Temos a carta ali Do Diaby, né? Pra guardar ela, né? Porque eu mandei a outra No DME Agora sim Vamos abrir o Pack aí Esperamos aí Que a EA Ela nos favoreça Com alguma coisa boa Que não tenhamos, né? Né? E vamos lá, né? É isso aí Pacote de jogadores raros O 85 mais Tudo inegociável Vamos lá Apertei e fui Vamos ver agora Tote Espanhol Seleção da temporada Meio campista Vê o Pedri Bacana, hein? Cartinha 93 aí Do Pedri Vamos ver O que mais Veio com essa cartinha aí Cartinha que parece ser Bem bugada aí Do Barcelona, né? Jogador do Barcelona aí Com uma condução aí Bem bacana E o ritmo também, né? Se espanhol Normalmente está mais lento, né? Então, vamos ver quem mais Veio junto com ele Veio aqui Só carta que a gente não tinha, né? Paiete Bruno Fernandes Screenar Veio o Rice de novo Felipe Bezemar Hakimi Veio Sonosa E veio o Patino Então é isso, pessoal Isso aqui é o que veio aí Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo Estamos juntos Deus abençoe a cada um de vocês Uma excelente semana aí, tá? Tamo juntos Tchau 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 Tchau